Depois de meio ano fazendo Origens da Alma, a gente tinha que voltar, né? Então eu tive que fazer uma reintrodução para todo mundo que esqueceu. Então hoje a gente vai entrar direto nas passagens, né? Aqui nós vamos entrar novamente no Evangelho de Filipe, a partir do dito 78 ou 79. Já passamos da metade do texto, vou retomar o assunto que estava correndo para a gente pegar o embalo de volta. Antes da gente entrar no estudo de hoje, eu quero só relembrar com vocês o seguinte. Eu queria relembrar com vocês de onde a gente parou. Então a gente tinha parado nesse dito 78, que fala justamente sobre o batismo na água e o batismo na luz. Então o Evangelho de Filipe, como a gente já estava vendo, ele vai falar dos sacramentos, que vai ser semelhante aos sacramentos que ficaram na igreja. Nós vimos que o Evangelho de Filipe está dentro do contexto do gnosticismo do Valentino, da escola valentiniana. E os valentinianos se consideravam cristãos. Eles são colocados pela patrística no rol dos hereges, dos apóstatas e dos gnósticos, mas eles mesmos se consideravam praticantes de um tipo de cristianismo. Eles se consideravam seguidores do Cristo, seguiam ensinamentos atribuídos aos discípulos de Jesus e tinham a sua forma de ler e de interpretar. E aí a gente estava vendo que há uma gradação, então, de ritos que são feitos dentro do gnosticismo valentiniano, que começa com o batismo e termina na câmara nupcial. Então começa no batismo e termina na câmara nupcial. E no texto aparece batismo, crisma, eucaristia, redenção e câmara nupcial, que é o mistério do casamento. Só que isso, dentro do contexto do gnosticismo valentiniano, não é como a gente leva hoje na igreja. Meu conhecimento de igreja tradicional é pequeno, então vocês me perdoem qualquer coisa. Mas não é batizar bebês, não é primeira comunhão da criancinha de sete anos, de roupinha branca, não é um rito que você recebe todo mundo e dá a hóstia, e não é a cerimônia de casamento de unir homem e mulher e proibir o divórcio. Então aqui a gente está vendo esses sacramentos cristãos gnósticos dentro de um contexto, de uma escola de mistérios. Os valentinianos vão manter, os apócrifos vão manter a tradição cristã gnóstica com essa visão de que isso são etapas de uma iniciação espiritual daquele que está em rumo à casa do pai, daquele que está buscando o Cristo interior. Então fica bem claro para mim, pelo menos no texto, que tudo isso se refere a iniciações. Então, assim como Jesus é batizado, a gente está falando dos essênios e batismo, né? Jesus é batizado por João Batista no Jordão, e é um rito de imersão, e os essênios usavam também o batismo como uma iniciação na comunidade, não só como no judaísmo ficou os banhos de purificação, porque está doente, está menstruado, está alguma coisa assim, aí tem que ir lá nos mikvás, fazer o banho de purificação. Na verdade, tinha uma outra conotação, esse batismo, o batismo de ingressar na comunidade. Então não é algo que você faria com um bebê, por exemplo, não precisa nem falar. Essa ideia, inclusive, do batismo de Jesus vai ser mantida numa visão que eu acho bem interessante, vai ser mantida pelos mandeanos. Os mandeanos são aquele grupo gnóstico que são seguidores de João Batista, que não seguiram a turma de Jesus, mas continuaram as práticas ensinadas por João Batista. Eles são considerados gnósticos e eles vão parar lá nas regiões do Irã. Eles ficam do Oriente, vão lá para o Oriente Médio e vão indo. E eles mantêm até hoje uma comunidade muito pequena, e claro que não é mais o que era dois mil anos atrás, mas eles mantêm essas práticas batismais. E eles vão associar esse batismo no Jordão, o Jordão como se fosse um rio sagrado. Mas a questão do rio sagrado é porque é o rio que derrama as águas celestiais. Então tem, existe o Jordão físico, claro, lá entre a Jordânia e Israel, etc. Mas para esse grupo dos mandeanos gnósticos, o Jordão é aquele rio que vem do Oceano do Um. Aquele rio que desemboca as águas da vida, as águas luminosas que aparecem lá no Apócrifo de João. Então ser banhado nesse rio ou entrar nessa corrente desse rio tem um significado espiritual muito grande nos grupos gnósticos. E eu acredito que é assim que os valentinianos também vão levar. Claro que a gente não sabe como era na prática, a prática dos valentinianos, nesses ritos, mas a gente vê que são etapas que começam com o batismo e aí só é considerado cristão o que passa pela crisma. Então batizar não é garantia de ser cristão na visão gnóstica valentiniana. Porque o Cristo tem a ver com o ungido, que é a crisma, daí que vem a palavra, que é o batismo de óleo, o batismo de fogo. E tem toda aquela passagem lá de João Batista batiza com a água, mas Jesus vai batizar com o fogo. O que isso quer dizer na prática? Muito provavelmente que João Batista era um grande iniciado, numa visão esotérica que eu estou trazendo, que era capaz de iniciar novos membros nessa comunidade, era capaz de dar o rito de ingresso na comunidade, na iniciação, mais Jesus supera o seu professor, pois ele se torna capaz de iniciar a lei. Mais ou menos assim que eu leio, talvez vocês tenham outra leitura dessa passagem. Mas é daí que a gente vai parar no Evangelho de Filipe. Essa visão de que à medida que passam os sacramentos, é como se a alma fosse se aprofundando, por isso que eu coloquei essa imagem aqui do nosso último encontro, é como se a alma fosse se aprofundando nos sete céus, que a gente vai relacionar com o mito, com os arcontes, com os planetas e a Sofia lá no oitavo. Então a gente tendo essa referência da cosmologia gnóstica, entendendo como os valentinianos vão relacionar o quinto sacramento, ou seja, o último, com a anúpsia de Sofia e Cristos, a alma que se une ao amado. Então é como se fosse aquele momento que Sofia vence os arcontes e reencontra Cristo, o Salvador, como o tempo de Sofia, quando ela sobe os sete céus e finalmente reencontra o Cristo. E isso seria uma correspondência à câmara nupcial no gnosticismo valentiniano. Porque esse esquema todo que a gente sempre vê aqui dos arcontes e dos planetas e dos sete céus e das experiências místicas nos céus, isso tem muito a relação com outro grupo gnóstico, que é o dos sete anos, que vem lá do Egito e que vem dessa mística judaica também. Mas o valentino, por ter essa escola e esse trabalho de produção, cópia e edição de materiais gnósticos, ele incorpora esse material setiano e dá uma introdução e uma finalização. Esse é o caso do apócrifo de João, por exemplo, que muitos de vocês já conhecem, já estudaram com a gente. Então o apócrifo de João é um texto desse gnosticismo setiano, egípcio, judaico, que é incorporado na escola de valentino e inserido dentro do contexto de Jesus ensinando ao discípulo. E ele vai usar esse sistema desses sete céus e da Sofia e do Demiurgo e aí então eles vão encontrar essas correspondências com os ritos iniciatórios dentro da própria comunidade cristã gnóstica. Então era só a imagem que eu queria aproveitar. Vou parar de compartilhar. Deixa eu só me organizar aqui. A gente vai hoje começar com a passagem 79. Mas eu trouxe aqui algumas que a gente já estudou, já passou no grupo, de passagens que vêm antes da 79 que se referem a esse mesmo contexto, dos batismos, dos sacramentos e do que vai ser tratado na 79. Então eu fiz uma coletânea que eu vou só ler com vocês, porque a gente já estudou uma a uma em outros vídeos. Mas depois de finalizar essa leitura aqui com vocês, a gente tenta fazer aquela amarração para então recomeçar com uma nova energia, a passagem 79. Então a gente vai encontrar quais são os cinco sacramentos? O batismo, água, purificação. Ingressou na comunidade, foi aceito no grupo daqueles buscadores do Cristo. Mas ele está no estágio de purificar-se, de mergulhar na corrente, de lavar-se nas águas. Aí a crisma, vai ser o óleo, vai ser o fogo, é aquele que é tocado então pela experiência com Cristo. Há já algum contato de aprofundamento na experiência mística, na experiência de contato da alma com o Cristo, e ela passa a ser inspirada um pouco pelo Cristo, mas ainda não há um movimento de união. Depois da crisma, a gente tem a eucaristia, que na igreja ficou como o corpo de Cristo, a hóstia e tal. A eucaristia para os gnósticos vai ter relação com a gente perceber o corpo de Cristo em nós. Então é a gente perceber que ele está dentro de nós. Por isso a ingestão, por isso esse símbolo do pão da vida que alimenta o Cristo que em mim habita, porque a gente precisa alimentar a criança que dará nascimento ao novo Cristo que somos nós, despertos para a existência espiritual, para a vida espiritual. À medida que a gente tenta buscar imitar esse Cristo, se tornar esse Cristo, ou dar vida a esse Cristo dentro de nós, a gente vai ter a etapa da redenção. A redenção é quando a gente consegue fazer, então, um movimento de abandonar os nossos vícios, os nossos defeitos, abandonar aquilo que nos prende na ignorância do mundo. E aí a gente tem um movimento de redenção que tem uma relação com um tipo de libertação, a gente vai chegando próximo ao sétimo céu, onde está o demiurgo, né? E aí, por último, temos a câmara nupcial, que é a união da alma com Cristo. Então é um momento de união, de fusão, onde a gente transcende, então, aquilo que nos prendia e reencontra a nossa verdadeira natureza luminosa, a nossa natureza espiritual, e ela nos preenche em sua totalidade. Nós nos tornamos inteiros novamente. Então são os cinco movimentos que o Evangelho de Filipe vai descrever por meio de alguns símbolos e alguns ritos que vai contextualizar o ensinamento gnóstico com essas práticas. Então, alguns temas que a gente vai ver no Evangelho de Filipe, agora vai ter em relação a esse movimento de colocar-se numa senda espiritual, colocar-se num caminhar que tem etapas, e tem a ver com o abandonar a nossa natureza animal, o sacrifício de si mesmo, como o sacrifício do ego, né? Representando aqui o demiurgo, a ignorância, aquilo que nos deixa presos e cegos no mundo, e a alma que busca o seu amado. Vão ser os grandes temas aqui que a gente vai desenvolver. Então vamos passar juntos algumas passagens para dar contexto para que venha a seguir. Está enumerado de acordo com o arquivo do Evangelho de Filipe, que está no nosso drive. Às vezes, em inglês, vocês também encontram versões numeradas, e elas estão ou iguais ou parecidas. Então, às vezes, a 13 é a 15, porque depende de como o tradutor quebrou o parágrafo, né? Como a gente já conversou, não tinha ponto final e paragrafação no texto antigo. Mas está bem próximo, então é fácil de achar se vocês forem buscar. Lá na 13, Jesus, ou o redator do Evangelho de Filipe, vai comentar, porque se o homem for salvo, não haverá nenhum sacrifício, e não serão oferecidos animais aos arcontes. Vai ter um motivo de trazer essa passagem, em relação do sacrifício e os animais oferecidos aos arcontes. Veja que aqui já tem um tom diferente. O sacrifício que era feito lá no tempo de Jerusalém não é um sacrifício a Deus. Para esse gnóstico, os sacrifícios são oferecidos aos arcontes. Ou seja, vocês estão fazendo uma prática equivocada, né? Na passagem 50, antes dos homens serem sacrificados, sacrificavam-se animais, pois aqueles a quem eram sacrificados não eram deuses. Vocês veem que dá um pulo. Um está no parágrafo 13, o outro está lá no 50, mas o tema se repete. Por isso que eu falei que o texto, às vezes, é um pouco desorganizado, os parágrafos meio soltos, né? Aqui não é sobre sacrifício humano, tá? A questão de sacrifícios humanos literais já é degeneração de tradições espirituais que falam do autossacrifício como a dedicação a uma vida espiritual, né? Não há sacrifício maior nessa visão gnóstica do que o manter-se vivo no mundo e trabalhar pela humanidade, pelo fim do sofrimento, pelo ensinamento, né? Simplesmente morrer e se libertar não é exatamente o grande sacrifício. Então, os gnósticos já... Aqui, eles já têm o tom, aquele tom de que essa história de morrer para não salvar não cola para os gnósticos, porque eles tinham essa outra visão. Quem vai falar muito de autossacrifício vão ser os essênios. E os essênios tinham essa ênfase de criticar o Templo de Jerusalém e não fazerem sacrifícios, por entender que o sacrifício é, na verdade, a dedicação da própria vida ao serviço do Senhor, né? É o dedicar-se à sua energia, à sua alma e colocar-se a serviço dos filhos da luz. Então, o sacrifício é em relação a encontrar o Cristo em nós mesmos, então, nessa visão gnóstica, talvez. E aí, a gente encontra, então, nesse texto do Evangelho de Filipe, essa ideia de que não é... que antes eles sacrificavam animais, mas não eram deuses. Não eram deuses, eram arcontes. Então, a gente tem que entender qual é o nosso autossacrifício. Só que cuidado aqui que eu estou falando de sacrifício, sacrifício, para não pegar naquele tom mais medieval de autoemolação, autoanulação, destruir a si mesmo, porque o sacrifício não é abandonar a própria vida, mas reorientar a vida para um objetivo mais iluminado. Na passagem 68, vamos falar, então, de fogo. O Evangelho de Filipe vai falar muito dos elementos. Então, o batismo da água, o batismo do fogo, vai falar da quintessência, a gente encontra essa linguagem alquímica também no Evangelho de Filipe. No 68, a alma e o espírito vieram à existência a partir da água e do fogo. Lembram do Heráclito, lá no nosso curso de origens da alma, que tinha a alma de água e a alma de fogo e ela vai se sutilizando e quanto mais perto do fogo, mais virtuosa ela é e quanto mais perto da água e da terra, mais pesada, úmida e contaminada ela é. São símbolos que aparecem já antes da época dos gnósticos. Então, a alma e o espírito vieram à existência a partir da água e do fogo. É da água, do fogo e da luz que o filho da câmara nupcial veio à existência. O fogo é a crisma, a luz é o fogo. Não estou me referindo ao fogo que não tem forma, mas ao outro fogo cuja forma é branca, que é brilhante, bela e que confere esplendor. A gente já estudou essa passagem lá na playlist do Evangelho do Felipe, mas veja que aqui ele já está falando da crisma, do batismo, o batismo da água e aí, no batismo do fogo é onde nasce o filho da câmara nupcial. E na alquimia a gente vai encontrar o simbolismo do nascimento da criança, o filho do sol e da lua, do rei vermelho e da rainha branca, tem dentro do cadinho, do potinho de vidro que fica no coração e precisa do calor do fogo para dar nascimento à criança. A gente viu, inclusive, no último encontro aquela imagem que aparece no Apocalipse de João, que não é de João, da mulher vestida de sol erguendo uma criança em direção aos céus e a coroa acima dela. Então, essa imagem do filho, da criança é uma imagem que já é, sim, muito explorada pelos gnósticos. E a criança nasce na câmara nupcial. Mas veja que ele não está se referindo ao fogo, ao fogo do mundo, mas um outro fogo que é branco, ou seja, é a luz primordial, a luz que dá origem ao prisma, as sete cores. Essa luz que é fogo e essa luz que dá origem. então aqui a gente vai relacionar com Cristos, com Logos e com a luz que desperta no nosso coração e ali dá origem a um novo filho de Deus. Aquela longa passagem que a gente gosta muito, né? Mas justamente porque vamos voltar a falar de câmara nupcial hoje. Então, vamos indo para esse tema. A verdade não veio nu ao mundo, mas envolta em imagens simbólicas ou símbolos. O mundo não recebe a verdade de qualquer forma. Aí agora a ênfase, há um renascimento e uma imagem de renascimento. Renascimento aqui é aquele ensinamento de Jesus sobre nascer de novo, sobre tornar-se criancinha, sobre voltar ao útero da mãe, como ele diz para Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Então, vejam que o tema que a gente encontra aqui no Evangelho de João, da Bíblia canônica, também aparece nos textos gnósticos, mas já com essa ênfase simbólica. Como assim as criancinhas ou nascer de novo? O Nicodemos ficou confuso quando Jesus falou isso. Ele pergunta e Jesus explica lá na passagem canônica. E aqui a gente vai ver que tem relação com esse mistério da iniciação crística, esse mistério da iniciação no coração, na união da alma com o espírito e o nascimento da criança do pleroma. Certamente, continua o texto aqui, certamente é necessário nascer outra vez por meio da imagem. Qual delas? A ressurreição. E aí aqui volta o tema da ressurreição. É no Evangelho de Filipe que a gente vai encontrar aquela passagem que diz que é preciso primeiro ressurgir e depois a gente vai morrer. É preciso que a ressurreição seja alcançada estando vivo. Então aqui, novamente, nos remete a uma ideia de mistérios maiores, mistérios menores, outras questões que a gente já viu em outras tradições espirituais também. Esse ressurgir nas cinzas, esse voltar à nova vida, esse abandonar à vida antiga ou morrer para a vida antiga, entrar nas águas, receber as novas vestes. O símbolo gnóstico vai ser sempre remetendo a isso. A ressurreição, a imagem da ressurreição. A câmara nupcial com sua imagem deve se entrar na verdade através da imagem. Isso é restauração. Isso aqui, para mim, é uma descrição de uma prática de teurgia que você usa a imaginação ativa, diria o Jung, ou você usa a sua capacidade de visualização mental e cria um ambiente de magia da luz, magia divina, invoca os poderes da luz e você trazendo a imagem e você torna ela real dentro de si mesmo. Mas você só é capaz de fazer isso se você tiver passado pelas outras etapas antes. Senão vai ser só teatro ou você vai acabar invocando uma coisa que não é o que você queria e aí você vai se dar mal. Então, por isso, sempre tem esse cuidado dos textos serem reservados. Não era divulgação pública até por um motivo de preservação e segurança da tradição e de quem pratica. Então, trazer a imagem para si, trazer a imagem do Cristo para dentro de si, manifestar a criança em si, na câmara do coração, tem muitas coisas aqui que a gente trabalha. Esse parágrafo 69 já tem um vídeo para ele, a gente já passou por ele. Mas veja só, restauração, ressurreição é a restauração. Deve fazê-lo integrando em si mesmo. Aqui a integração, a totalização, o pleroma em si mesmo, a plenitude, aquele que alcança a plenitude. Quem não for gerado assim, o nome cristão lhe será retirado. Ou seja, quem não desperta o Cristo em si, não é realmente um cristão. Então, vejam que aqui não é proselitismo de fundar religião. Aqui não é os cristãos, mas só é cristão aquele que manifesta o Cristo dentro de si. Então, eles estão indo para o significado mais profundo do que é ser cristão. A pessoa recebe o nome na unção, na plenitude e no poder da cruz. Esse poder os apóstolos chamam de a direita com a esquerda. Então, é a união da cruz no centro. Pois essa pessoa não é mais um cristão, mas um Cristo. E aqui, o evangelho de Felipe vai evidenciar que os gnósticos estão ensinando a possibilidade de todos nós nos tornarmos como Cristo. E Jesus tendo ensinado um caminho para nós conseguirmos isso, porque ele conseguiu. na 70. O Senhor fez tudo num mistério. Um batismo, uma crismo, uma eucaristia, uma redenção e uma câmara nupcial. Esse parágrafo é o que dá o nome ao cinco. Dizendo que isso é um mistério. Os mistérios que ele ensinará aos discípulos e não as parábolas, porque as parábolas ele ensina ao povo para que vendo não percebam e ouvindo não entendam. Mas aqui, é um mistério que ele está ensinando aos discípulos, porque ele confia na capacidade dos discípulos de terem compromisso de pôr em prática isso com honestidade, veracidade e intenção altruísta. Ele disse, vim fazer as coisas abaixo como as coisas acima e as coisas fora como as coisas dentro. Vim para uni-las no lugar. E a questão aqui é da busca da união com Deus, da experiência da teose, da união da alma com o espírito, da não dualidade, que a Vedanta gosta muito, da Vedanta Advaita, a não dualidade, encontrar atma em si. 76. A câmara nupcial não é para os animais, nem para os escravos, nem para as pessoas impuras, mas é para os seres livres e imaculados. Aqui, é linguagem agnóstico. A câmara nupcial não é para os animais, porque os animais aqui podem ser os animais, mas podem ser aqueles que são ilíacos. Lembra do nosso estudo da alma? Aqueles que são liderados por sua alma animalizada. O seu aspecto mais animal da alma conduz à consciência da pessoa e ela, portanto, é como um morto vivo vivendo uma vida de cegueira e ignorância. Então, ela é animalizada. Os escravos é a mesma coisa. Para os gnósticos, escravo é aquele que obedece aos arcontes e ao demiúrgo. Escravo é aquele que está sob o julgo dessas potências em seu aspecto de vício, que simplesmente reage aos impulsos sem ter consciência em nenhuma busca espiritual. Então, isso é você ser escravo da existência condicionada, ser escravo do falso Éden e das delícias desse jardim ilusório que os arcontes criaram para nós. e as pessoas impuras, as que não estão com boa motivação, estão com uma motivação egoísta, estão ainda sendo dominadas por esses vícios. Então, aqui são como três sinônimos, é assim que eu enxergo. Então, a câmara nupcial, ela não deve ser posta em prática porque ainda não trilhou os outros quatro caminhos antes de chegar nela. Ela só é vivenciada por quem é verdadeiramente livre em sua consciência e puro nas suas intenções e nas suas práticas. Isso tudo que eu trouxe antes foi para a gente voltar aqui para onde a gente tinha parado. A Lai colocou a imagem do Templo de Jerusalém no slide. O que é isso? Esse Templo de Jerusalém aqui é uma imagem construída do que seria o Templo do Segundo Templo. Lá no estudo dos essênios, a gente falou do Segundo Templo. Segundo Templo é esse período que vai mais... A data, primeiro eu vou errar, mas é mais ou menos de 200 AC a 70 DC, que é quando houve a chamada destruição do Segundo Templo pelos romanos. Então, isso é uma reconstrução de como ele seria no tempo de Jesus, o Templo de Jerusalém, em Jerusalém mesmo. O tal do Muro das Lamentações é um desses muros que sobrou de pé. Por isso que virou lugar sagrado para os judeus. Então, eles ficam lá lamentando a destruição do Segundo Templo, esperando o Terceiro Templo, que é quando virá o Messias. Essa é a visão tradicional que se tem. Só que os gnósticos vão trabalhar com a ideia do Templo de Jerusalém no sentido alegórico, simbólico, para variar. Porque Jesus deixa bem claro que o Templo de Jerusalém, dominado pela politicagem romana e saduceia, é um covil de ladrões e um antro de vendilhões. Ele não está dizendo que o prédio é sagrado, mas que há algo de sagrado na imagem e na construção do Templo de Jerusalém, como o símbolo que ele representa. E a gente vai encontrar depois, mais tarde, em místicos, também uso, até nos Rosacruzes, essa ideia do Templo como algo espiritual. vejam que, claro, tem toda uma questão de geometria sagrada aqui, tem as camadas, tem os pórticos de entrada, os átrios, tem várias coisas a serem consideradas, para quem já participou de maçonaria, essas coisas também usam bastante esse tipo de imagética. Por que eu trouxe isso aqui? Porque a passagem do Evangelho de Filipe vai falar sobre o Templo de Jerusalém, então vamos conhecer um pouquinho ele. A 78 foi a última que a gente viu ano passado, então eu vou só ler ela para a gente entrar na 79. Ninguém pode ver-se, vejam que é o tema do batismo aqui ainda, a entrada no templo, a entrada no Jordão ou a entrada no templo, são formas de colocar. Ninguém pode ver-se na água ou num espelho sem luz. Tampouco poderá ver-se na luz sem água ou espelho. Por essa razão, é apropriado batizar nos dois, na luz e na água. Pois bem, a luz é a crisma. Então, Jesus, ou o mestre que ele está ensinando, olha, tem o batismo da água e tem o batismo da luz. A luz é a crisma. Estou explicando para vocês. E a crisma é o fogo. E a crisma representa a unção do Cristo na nossa alma. Nós somos tocados pelo poder de Cristo. Lá no Piso Sofia vai ter a ideia da marca na testa, que é a marca do poder da luz. Quem tem a marca, que o pessoal unge assim com óleo, se eu não estou enganada, quem tem a marca do poder de luz tem um renascimento melhor quando, depois da morte, passa pela virgem de luz e vê a marca na alma, não é no corpo. Então, essa unção na luz, essa crisma com o óleo crístico, o ungido, nesse sentido, é uma marca que se faz na alma. Por isso, a gente vai relacionar com a iniciação espiritual. porque é pós-purificação, é pós-entrar, molhar os pés na corrente, é pós-purificar-se no Jordão da Água da Vida, aí a gente tem a próxima etapa. Talvez vocês estejam pensando, nossa, mas eu estou longe disso, imagina lá, estou só lendo aqui, um negócio de iniciação, isso aí não tem a ver comigo. Mas o que o texto está dizendo, olha, é possível, para todos que buscam com sinceridade, é possível encontrar esse Cristo em nós. e existe um templo ou uma igreja que não depende de onde a gente mora e que reconhece na nossa alma a nossa verdadeira intenção. Vamos para 79. Havia três lugares para sacrifício ou louvor, depende da tradução, em Jerusalém. Aqui se referindo ao templo, né? O que estava voltado para o poente era chamado de o sagrado ou o santo, né? Outro, voltado para o sul, era chamado de o santo do santo. E o terceiro, voltado para o nascente, era chamado de o santo dos santos. O lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar. Então, isso já dá uma ideia de uma imagem que é criada no mundo espiritual ou na nossa prática interna e essa imagem vai representar um templo que tem quatro portas. Aqui eles estão descrevendo três, mas a gente vê que é leste, oeste, norte e sul. Ele fala do poente, do nascente e do sul. Então, faltou o norte aqui, né? Não sei o que vai ter no norte. E também, essas três portas também vão ter relação com três camadas que a gente adentra nesse templo interior ou nesse templo dos filhos da luz, como diriam os essênios. Talvez venha daí um pouco a revolta dos essênios com a vida em Jerusalém e o que se tornou o domínio religioso político no templo de Jerusalém. Porque quando a gente entende a sacralidade de um símbolo e a gente vê aquele símbolo ser pisoteado, destruído e usado para mercantilizar as coisas e ganhar benefícios de influência e dinheiro, etc., se a gente tem uma sinceridade na nossa busca, talvez aquilo doa em nós. Talvez seja isso que Jesus sentiu quando ele foi lá e teve aquela cena de expulsar os vendilhões do templo, né? Isso aqui é uma casa de oração e vocês transformam isso num lugar horrível, né? Porque tem essa imagem do símbolo. Mas vejam que a gente não depende da construção do local físico para acessar a cidade celestial ou o templo de Jerusalém. Na visão gnóstica, e por isso também os essênios se afastam em busca da contemplação, a gente não depende da construção de pedra e argila e cimento para acessar algo verdadeiramente espiritual. Por isso, há também uma atitude de desapego em relação a o templo sagrado, a cidade sagrada, eu tenho que ir lá. Não, você tem que ir para dentro de si mesmo. Porque você precisa encontrar o santo dos santos. E aí, na prática externa, o santo dos santos é o lugar onde o sumo sacerdote pode entrar. Só o sumo sacerdote, só aquele que tem autorização espiritual. No budismo, a gente vai chamar isso de empowerment, empoderamento, que hoje é uma palavra muito usada para outro contexto. Mas é aquele que tem o poder, que recebeu o poder divino e é capaz de transmitir. isso aqui é o hierofante egípcio, é o hierofante dos mistérios. É o sumo sacerdote que está no local mais sagrado no centro do templo e é capaz de dar iniciação aos que entram no pórtico. Isso aqui vai ser os cinco sacramentos para os gnósticos. Por isso que eles estão, por isso que a minha ênfase é de dizer, olha, eles estão falando de algo muito profundo. É muito mais do que descrever a construção de um templo lá na cidade de Jerusalém. É muito mais do que debater religião ou quem manda ou quem obedece. Eles estão falando de uma experiência interior. E aí vai falar do batismo na água e na luz. Esse batismo na água e na luz é, segundo diz o texto, o edifício sagrado. Então, para a gente construir o nosso edifício sagrado, a gente precisa ser batizado. primeiro os dois batismos, o batismo e a crisma. Tendo esses dois, aí a gente vai para o próximo passo de ter autorização de entrar no santo, depois no santo do santo e depois no santo dos santos a gente é recebido espiritualmente pelo sumo sacerdote da linhagem espiritual que a gente pertence. É de arrepiar esse assunto, eu acho. Tem algo nele muito sagrado, muito profundo para mim. Então, eu trouxe uma imagem do projeto do Templo de Jerusalém, como ele seria e qual é o projeto. Não sei se é bem isso, mas ajuda a gente a entender. Então, havia três lugares e vejam que as passagens anteriores eu enfatizei a questão de sacrifício, que o sacrifício não era para os arcontes, que quando eles sacrificavam animais eles não estavam sacrificando para os deuses, mas sim para os arcontes. E onde que era feito popularmente os sacrifícios? No Templo de Jerusalém, pelo sumo sacerdote, na prática religiosa, exotérica, psíquica. Os gnóficos estão dizendo, olha, vocês estão entendendo tudo errado, porque vocês estão levando ao pé da letra as coisas. Vocês não estão ouvindo a voz da alma, vocês não estão ouvindo o Logos do Cristo. Vocês estão levando ao pé da letra essa prática. Sacrificar um animal no altar não vai tornar vocês mais espirituais, vocês estão fazendo sacrifícios de sangue para os arcontes que se alimentam de energia psíquica e de ganância de sacrificar para conseguir alguma coisa. Quero isso, quero aquilo, né? E os gnósticos estão tentando voltar a nossa mente para a sacralidade dessa experiência espiritual. Então, eu percebo que na imagem que se cria é um círculo, círculo não, um quadrado externo, né? Representa o mundo, o quadrado, o quaternário, a gente já está acostumado com essa ideia dos quatro elementos, os quatro pontos cardeais, tem até uma passagem que o Epifânio, Epifânio é da patrística, ele é contra os gnósticos, o Epifânio cita uma passagem que diz que os gnósticos acreditam que tem que jogar as crianças para os quatro cantos, separar e depois reunir tudo, como se fosse uma carnificina. E, na verdade, a gente está falando de reunir o homem inteiro, lembram do Antropos, do homem celestial? Os quatro pontos cardeais, os quatro cantos do mundo vão representar a extensão do Adão Kardemann, do homem celestial, que ele precisa ser reintegrado na totalidade do plerômer, ele precisa ser reunido no interior do santo dos santos, por isso tem essa imagem do quadrado, muito provavelmente, com o centro, o templo no centro. E aí a gente vai ver, tem a entrada, a oeste, o santo, ao sul, e aí aqui eu não vou saber o que é o oeste e a sul, chutem aí no chat se vocês quiserem. ao sul, o santo dos santos, então o santo dos santos deve ser essa, essa primeira entrada, o santo, o santo dos santos a segunda entrada, e aqui dentro, onde fica o santo dos santos, nós estamos falando muito santo aqui, mas espero que vocês estejam entendendo. As três camadas, o mundo externo, com o seu pátio, a primeira camada, a segunda, e a terceira. E lá no centro do santo dos santos, onde só o sumo sacerdote pode entrar, está o quê? A arca da aliança. A arca da aliança guardada por dois querubins. A gente viu em textos gnósticos referências a isso também, porque eles têm a sua leitura judaizante. Para os gnósticos, Sabaú, o bom, está no sétimo céu, e ali está a arca da aliança, junto com o sétimo céu, no Sabaú, o bom. Então, aqui pode ser, interpretação minha, posso estar enganado, tá, gente? Pode ser uma referência, se a gente fizer a correspondência com os sete céus gnósticos, o santo dos santos é onde está o sétimo céu. É onde a gente vence o demiurgo, encontra o Sabaú, o bom, que vai representar aquele que é o ministro de Sofia na Terra, porque Sabaú, o bom, vai ser aquele que traz as imagens que Sofia sopra para ele. Ele que é cercado por serafins e querubins, e ele que guarda o grande tesouro espiritual para aquele que chega lá. E aí a gente tem toda a linguagem de Jesus dizer que ele vai trazer uma nova aliança e etc., representando alguém que atingiu essa sabedoria. então se a gente pensar que se faz algum sentido a gente pensar que no santo dos santos, lá no centro do templo, a arca da aliança e ela representa o estágio final que nos leva à Sofia, aqui é quando a alma encontra o Cristo. E aí o evangelho de Filipe vai dizer o batismo é o edifício. As primeiras etapas do caminho espiritual. a redenção, aqui é o trecho do evangelho de Filipe, não é palavras minhas. A redenção é o santo do santo, número dois. E a câmara nupcial é o santo dos santos, tem um santo e tem os muitos santos que tem o grande santo que é o santo dos santos. Meu Deus, quanto santo! mas é o mais importante, é o que reúne a coletividade de toda a santidade, é a câmara nupcial ou a comunhão. Então, a verdadeira comunhão com Deus, a comunhão da alma com Cristo, é quando a gente chega no terceiro, no terceiro recinto interno do templo, além do quaternário, a gente entra nas três camadas do templo e na câmara nupcial a gente encontra Cristo em nós. Porque é onde a gente encontra o tesouro. O tesouro guardado lá, bem protegido pelo hierofante da luz no centro do templo. Então, o batismo é a entrada. Crisma, o acesso ao pátio. Eucaristia é o acesso ao santo, é o pátio interno. A redenção é o santo dos santos, é a preparação. É onde tem aquele candelabro de sete pontas na tradição judaica. Está no santo dos santos. Tem tudo isso que ele está falando aqui, aquela coisa simbólica, mas é muito judaico, acho eu. Os essênios são mais enfáticos com relação a isso. esqueçam o templo lá, construído, e o templo é interior, você mergulha e tal. Nesse momento do evangelho, aparece muito essa coisa do... Do judeu, sim. Eu vejo que ele está tentando explicar a linguagem judaica para uma visão gnóstica. porque ainda que você diga assim, os essênios se afastaram da cidade de Jerusalém, ainda assim, eles tinham em sua biblioteca o Velho Testamento completo com todos os profetas. E nos outros textos, como Melquisedeque, etc., eles vão falar do templo. Só que eles vão falar do templo dos filhos da luz. Eles não vão falar da cidade de Jerusalém. Então eu acho que o Felipe está tentando dialogar com aqueles gnósticos judaizantes, porque ele era um judeu, mas trazendo uma leitura diferente daquela meramente da religião, da prática religiosa. É como eu vejo, pelo menos. Tem algumas passagens no evangelho de Felipe que são bem judaicas. A gente vê essa ponte. E aí o pessoal fala assim, nossa, mas os gnósticos não eram anti-judeus? Eles não diziam que o criador era o Demiurgo Mal? Não, eles davam outra leitura para esse criador, mas o que eles viam como coerente eles mantinham. Eu vejo que é um pouco isso. Essa imagem, eu vou chegar mais à frente, talvez faça mais sentido, essa imagem do templo vai ser usada em alguns textos gnósticos e depois vai virar no imane a ideia da cidade celestial, que só os escolhidos podem entrar. Então essa é a ideia de uma comunidade espiritual que aqueles que participam desse despertar espiritual, desse contato com Cristo, eles se tornam membros dessa comunidade. E aí por isso que eles vão falar, olha, não é uma localidade física, não adianta ir lá bater no portão. como se fosse o simbolismo de uma jornada para dentro. No meu entendimento são representações ritualísticas. Quem trabalha muito com ritual usa esse tipo de representação para ajudar a mente a encontrar o símbolo. sem dúvida, isso eu acho. Felipe era um membro daquele contexto ali mais citadino. Felipe não era aparentemente, pelo pouco que se sabe dele, alguém que era essênio, que vivia recluso. Felipe era um pai de família, tinha quatro filhas, vivia ali no centro da cidade, mas lá de cima da Galiléia. Então, ele tinha um perfil mais judaico mesmo e tinha um bom conhecimento nessas áreas, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho interessante isso que a Laia está falando, porque a gente pode entender, como o Carlos estava chamando a atenção, de que isso é uma isso pode estar sendo o que a Laia está trazendo, imagina, está se dando de gnóstico, fazendo uma interpretação gnóstica de símbolos aparentemente judaicos, fazendo uma releitura, herége, uma releitura do templo com essa outra forma de interpretação, com a qual eu concordo, achei muito interessante a Laia. É dito, dois pontos, o Deus criador não habita em templos feitos por mãos humanas. Se esse Deus não vive em templos, quiçá o inefável, o espírito invisível, conforme o Carlos aqui também estava chamando a atenção. E por último, o templo criado por Salomão, existem alguns que interpretam Salomão não como um personagem histórico. O templo como sendo o nosso corpo, para cuidar do nosso templo, para que Deus habitasse dentro do nosso templo. É uma passagem de Paulo. É o templo do espírito, o espírito que habita em nós, né? Boa. Acho que é por aí que a gente vai mesmo. Vamos ver aqui os próximos. Talvez ajude. Então a gente vai falar de cinco níveis de admissão no templo interno ou cinco sacramentos espirituais. Aqui alguém, não fui eu, fez esse paralelo. Alguém já tinha feito. O ritual valentiniano e o templo de Israel. Então a gente tem o batismo e a crisma, o altar do sacrifício no pátio externo. A eucaristia, onde tem a menorá, as sete planetas, né? Sete céus. A redenção, que aí você atravessa o véu e entra na câmara nupcial, onde está a Sofia Cristos. Talvez pudesse ser uma leitura possível. Então essa passagem que a gente está valendo aqui, gente, deixa eu, essa passagem aqui, a 79. Havia três lugares para sacrifício. Então a gente já entendeu que não é sacrifício de animais, por isso Jesus correu voltado quando viu eles fazendo isso sem entender o que realmente dizia o ensinamento. Sacrifício de si mesmo, né? Havia três lugares para o sacrifício. O que estava voltado para o poente era chamado de o santo. Outro voltado para o sul era chamado de o santo do santo. E o terceiro voltado para o nascente era chamado o santo dos santos, o lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar. O batismo na água e na luz é o edifício sagrado. A redenção é o santo do santo e a câmara nupcial o santo dos santos ou comunhão. O batismo conduz à ressurreição e à redenção. Mas a redenção ocorre na câmara nupcial. Então a redenção é o atravessar do véu. Você passou pela menorá com as sete velas, acendeu as sete luzes que estavam em escuridão, atravessa o véu e entra na câmara nupcial. A câmara nupcial ocorre naquele lugar que é exaltado acima. E aí aqui nessa parte o texto está todo esburacado. Tu não encontrarás são aqueles que oram Jerusalém, Jerusalém. Aqueles chamados o santo dos santos, o véu foi rasgado. A câmara nupcial, exceto a imagem, acima. Por essa razão, é lá que o véu rasga-se de alto abaixo. A imagem da cruz que a Vaneride trouxe aqui. Pois é lá que alguns se levantam e despertam. Então aqui é a descrição da ressurreição de Cristo. Entra na câmara nupcial, a alma se une ao Cristo e o véu rasga-se. O véu que separa os mundos. O mundo do demiurgo, o mundo do pleroma. Já não existe mais dualidade. Você consegue acender as sete luzes, você ilumina o mundo, você se torna um Cristo. E assim o véu se abre para você. E ali você levanta e desperta. E por isso Jesus ergueu-se de entre os mortos. E aqui eu trouxe uma pessoa do Instagram que compartilhou essa imagem de Teresa d'Ávila que diz purificada a alma, o Senhor une consigo sem que ninguém entenda senão eles dois. Ela vai enfatizar essa questão de que a alma precisa estar purificada para então ter a união e a comunhão com o Senhor. E uma outra passagem dela, no matrimônio espiritual a alma permanece sempre com seu Deus no centro de si mesma. Então eu faço sempre o paralelo porque alguns de vocês estavam até falando no dia desses da palestra que eu dei sobre a Teresa porque ela vai escrever um livro chamado Castelo Interior ou Moradas então as Moradas do Senhor que é um castelo interior então não é o Templo de Salomão ela chamou de castelo mas é um castelo cheio de moradas e ele é contornado por uma muralha e no centro desse castelo existe um trono onde está o Senhor e onde a alma se une em matrimônio espiritual com esse Deus com esse Senhor. então talvez a gente tem aí uma alma valentiniana reencarnada no século XVI porque a linguagem é parecida. Alaia não posso não posso não dou conta isso que você estava lendo no 79 e agora acrescentando Tereza não por acaso qualquer semelhança com a canção nupcial da sabedoria dos atos de Tomé escrito pelo Bardezanes que é como é a situação do casamento a câmara nupcial a entrada o rasgar e tem sete luzes pelas quais ela passa igualzinho e ainda por cima é tem no Hino da Peste de Glória no Hino da Pérola também produzido pelo Bardezanes tem o rei para quem ele leva a pérola e o rei é do rei do oriente ele está no leste e é no oriente no leste e por sua vez ele levou a pérola até o seu pai que é o rei tem os dois juntos de ir ao rei dos reis que é o santo dos santos e que é quem mora na morada interior em Tereza então qualquer semelhança não é mera conhecidência então você está dizendo que lá no Hino da Pérola tem um rei do oriente na terra do sol nascente que é a leste e aí a alma depois de recuperar o tesouro a pérola no caso volta no mundo recuperar essa pérola no mundo o mundo é o quadrado e aí ela volta para o templo interno que é a casa do seu pai que é a casa do rei e o rei é o santo o rei é o santo do santo singular mas ele então vai depois ao rei dos reis que é o santo dos santos é legal a Jane trazer isso porque a gente vai vendo como as linguagens se sobrepõem no mesmo símbolo gente legal gente isso está lá no livro do Bardezane gente vocês podem ler lá e conferir conferir então eu fui trazendo algumas ideias para complementar essa questão do templo de Jerusalém para a gente porque eu quero que vocês saiam daqui entendendo que quando alguém falar em templo de Jerusalém templo de Salomão ou verdadeira igreja não estamos falando de uma construção física se vocês saírem com isso para mim eu já estou satisfeita e nem de uma instituição e nem de uma instituição formada por homens e mulheres é bom gente para fechar hoje só duas passagens desse livro aqui do Einar Tomassin que ele vai falar da semente espiritual os pneumáticos lembram aqueles que tem a semente do espírito eram os pneumáticos lá na nossa alma a igreja dos valentinianos ele só traz alguns elementos para corroborar isso que a gente está estudando hoje ele vai citar o Hipólito o Hipólito escreve contra as heresias mas assim como Irineu o Hipólito fez o favor para a gente de preservar algumas das ideias gnósticas para depois falar mal delas então ele põe lá a ideia e depois rebate aí a gente aproveita a ideia então o Hipólito no contra as heresias ele diz depois de preparar a criação do mundo e colocar o demiurgo em seu lugar ele está explicando o que os gnósticos pensam a totalidade do pleroma traz Sofia com os sete Logoi que são anjos celestiais que vivem na Jerusalém celeste que está nos céus a gente falou aqui da Menorá com as sete velas e agora a gente tem a Sofia que vive na Jerusalém celeste com os sete Logoi nos céus então novamente uma imagem bem gnóstica que remete ao templo de Jerusalém mas não está falando do templo em Jerusalém geograficamente e aí continuando a citação os sete Logoi lembra que Plotino também fala que os poderes espirituais na alma são chamados de Logoi Plotino mantém essa linguagem também lá no Neoplatonismo então os sete Logoi na Jerusalém celestial agora já está bem explícito no Hipólito são filhos da união Cristo-Sofia e não imagens produzidas unicamente por Sofia copiando o Salvador e seus anjos os Logoi são plantados em corpos terrenos e são imunes a paixão nenhum dêmon reside na alma destes olha que bonita essa imagem porque se vocês conhecem já o apócrifo de João com o mito gnóstico da criação vocês sabem que a Sofia se afasta do um e resolve criar sem Cristo ela se separa e cria o limite do véu e quando ela cria sem Cristo ela cria paixões e vícios e anjos cópia e agora ele está dizendo que na Jerusalém celestial existem sete também mas os sete originais que são filhos de Cristo com Sofia sem a divisão sem a separação com a união espiritual completa e esses sete espirituais da Jerusalém celeste eles são imunes a paixão e não há nenhum poder arcôntico na alma destes ou seja aquele que se torna um Cristo em vida aquele que se torna um ressurrecto em vida é aquele que acende as sete velas da menorá é aquele que ilumina as trevas na sua alma e aí ele se torna Cristo Sofia em união ele tem em si as sete potências do logos ele tem em si as sete potências luminosas que são imunes às paixões e portanto não são mais escravas do demiúrico faz sentido para vocês? para mim fez tanto sentido quando eu fiquei até empolgada e aqui um comentário de Heracleon Heracleon é um gnóstico aí eu pus aqui só a wikipedia para vocês terem a data Heracleon é um gnóstico que floresceu por volta de 175 DC mesmo a época que o Valentino estava vivo provavelmente no sul da Itália é descrito por Clemente de Alexandria como o mais estimado da escola de Valentino Heracleon era da escola de Valentino por isso que eu estou trazendo aqui para complementar e o Origines Origines o cristão que foi colega de Plotino aluno de Amônio Sacas ou seja tem um quê neoplatônico mas se torna um cristão o Origines teria contato com o próprio Valentino e ele ele reproduz comentários de Heracleon ao Evangelho de João então a gente tem esse texto salvo porque o Origines salvou os comentários do gnóstico Heracleon ao Evangelho gnóstico de João e aí nesse comentário tem esse trecho a subida a Jerusalém significa a ascensão do Senhor das regiões materiais para o local psíquico que é uma imagem da Jerusalém celestial então se aqui na outra passagem que o Hipólito preserva tem a Jerusalém celestial o Heracleon está comentando no Evangelho de João que tem aquela passagem que aí então eles subiram a Jerusalém tem essa passagem lá no Evangelho que eu lembro que eu vi e aí o Heracleon comenta de um jeito gnóstico ele está dizendo olha subir a Jerusalém quer dizer abandonar as regiões ilíacas materiais passar pelas psíquicas dos sete planetas e então chegar ao Santo dos Santos na Jerusalém celeste porque a Jerusalém psíquica é uma imagem cópia daquela cidade celestial o tema se repete agora em outras fontes além do Evangelho de Filipe então a gente vai vendo que existe alguma coerência eu acho e aqui está em grego tem apo apo para cima ton ilicon ilíaco então apo ton ilicon acima daquilo que é da natureza material ex minha pronúncia é ruim ton psíquicon psíquico vocês acompanharam as origens da alma agora vocês já sabem o que é ilíaco já sabem o que é psíquico topon anabassin anabassin é sagrado ton quirios o senhor sagrado se eleva acima da matéria e do plano psíquico isso é a Jerusalém celeste é quando a gente passa ou seja faz sentido com a ascensão da alma de Sofia e os sete planetas como a gente vê no mito clássico dos gnósticos por último ele só comenta eu não vou ler aqui que eu só pus em inglês para eu lembrar ele comenta que justamente essa passagem que a gente estudou hoje que o padrão sequencial de iniciação porque esse livro aqui é sobre as iniciações espirituais relatado nos processos de iniciação pode ser visto nessa passagem quando tem um layout do templo de Jerusalém e esse layout é usado para ilustrar a salvação como uma sequência de estágios e aí ele fala do santo do santo dos santos e a câmara nupcial e aí ele fala que há algo além da câmara nupcial ou seja depois que Sofia retornar a Cristo e nós nos tornamos um Cristo e adentramos o pleroma há algo além que aí é em direção a uma totalidade né no finalzinho do apócrifo de Tiago também tem essa menção a subir a Jerusalém e aí a gente não sabe se é uma inserção posterior porque tem essa ideia de que Tiago virou bispo em Jerusalém ou se é uma referência a uma possível Jerusalém celeste que foi editada desse jeito no texto então só eu trouxe para vocês porque está lá no livro recém lançado né quando nos elevamos aqui é Tiago e falando dele e de Simão então eles tiveram uma experiência de elevação espiritual e receberam instruções privadas de Jesus no texto do apógrafo quando nos elevamos não nos foi permitido ver ou ouvir mais nada os demais discípulos nos chamaram tirou a gente daquela experiência falou ô acorda aí o que vocês estão aí de olho fechado consegue imaginar tiraram a gente né chamaram e nos perguntaram o que ouviram do mestre o que ele disse pra onde ele foi ou seja não é o mestre físico eles estão tendo uma experiência com o mestre nós lhe respondemos ele se elevou e nos deu sua mão direita e prometeu vida a todos nós e nos revelou os filhos que virão depois de nós os filhos espirituais né manter essa tradição viva assim não querendo colocar obstáculos enviei cada um deles a um local diferente quanto a mim subir a Jerusalém orando para que eu possa compartilhar com os amados aqueles que se manifestarão eu trouxe só como uma referência que o apócrifo de Tiago também faz referência a subir a Jerusalém subir a Jerusalém pode ser geográfico também gente como a gente viu lá Curran lá na margem do mar morto tá a mil pés abaixo de Jerusalém é um morro não lembro como é que é pés metros desculpem fiquei com a tradução errada na cabeça acho que é mil metros acho que é mil metros mesmo é dois mil pés mil metros alguma coisa assim mas é uma subida de fato geográfica até Jerusalém Jerusalém tá num platô mais alto e o mar morto é abaixo do nível do mar então bem baixo mas também pode ser usado dentro dessa referência do elevar-se a Jerusalém porque aí eles estão falando da Jerusalém celestial isso tem que lembrar que o contexto em que essa passagem ocorre no Apócrifo de Tiago que é bem no final do Tiago é logo antes Jesus está contando a Tiago e a Simão sobre aqueles que virão pessoas que virão e que estarão preparadas para receber os ensinamentos reservados que Tiago e Simão podem transmitir e por isso como você muito bem disse eles estavam num estado meditativo porque estavam conversando com Jesus num estado de absorção meditativa um samadhi como dizem por aí eu não sei se chega tanto eu não sei não diria que é um samadhi mas é um estado né é e aí fica muito claro dentro da explicação que você estava dando sobre o subir a Jerusalém com a qual eu concordo que sim eles estão se referindo a levar esses outros a subirem a Jerusalém também e aí Tiago está dizendo que eu que ele se eleva sobe a Jerusalém para com essa tentativa de estar preparado para compartilhar com os amados vírgula aqueles que se manifestarão é e essa vírgula eu tenho certeza que ela foi posta de propósito porque o contexto mostra isso compartilhar com os amados que são aqueles que se manifestarão surge aqui a ideia de que há uma sucessão quando se fala em filhos não é necessariamente filhos físicos né há uma sucessão espiritual o mestre está dizendo eu transmiti esse ensinamento passem para quem vocês acharem merecedores e não deixem essa peteca cair porque a gente precisa continuar né eu não nasci à toa né Jesus está dizendo vamos fechar hoje gente finalzinho aqui ó para a gente ficar eu não vou ler tudo isso só quis mostrar né que o tem a referência em João 14 1 a 11 tem essa passagem que Jesus diria né não perturbe o vosso coração acredite em Deus né vamos tentar ler isso gnosticamente acredite em mim eu sou o mestre eu estou ensinando é possível esse caminho na casa do meu pai há muitas moradas ele está reforçando essa ideia e se tem muitas moradas tem lugar para todo mundo não é todo mundo que está lá no santo dos santos tem gente que está no pátio tem gente que está jogando bola tem gente que está plantando as florzinhas ali em volta tem gente que está cuidando da água tem tem muitas moradas vamos vamos entrando nesse templo porque a morada do pai tem camadas para todos nós né e aí é nessa passagem que ele vai falar que Cristo é o caminho Cristo é a verdade Cristo é a vida e ele diz venham comigo ó Tomé Senhor não sabemos para onde vai como a gente pode saber o caminho e ele está dizendo se vocês me conhecessem vocês também conheceriam o pai se vocês conhecem o Cristo em voz vocês retornam à casa do pai é uma releitura que eu estou fazendo era ética aqui se você tem a agnose da sabedoria a experiência da agnose você conhece o Cristo conhecendo o Cristo você retorna ao pai Jesus está falando bora gente quem vê a mim vê o pai Jesus está dizendo mas ó tem muitas moradas e aí eu só quis lembrar de novo da Tereza porque na capa do livro dela tem um castelo com uma o pessoal coloca um diamante no meio porque ela fala que o trono de vossa majestade é uma alma de diamante e o diamante tem a ver com essa luz branca essa luz prístina essa luz do logos que tem as sete cores em volta e essa história de castelo de Tereza quase que leva ela para a fogueira porque ela foi chamada só não levou por providência divina é um pouco e aí só para exemplificar um exemplo já de mística mas na mística espanhola o que ela fala dessas moradas para vocês verem que da mesma forma que a gente fala de templo de Salomão ou templo de Jerusalém que tem camadas que levam até o santo dos santos ela vai usar esse mesmo símbolo para falar que são as moradas de Deus dentro de nós então ela vai falar disso como uma prática de interiorização espiritual também a primeira morada é a entrada do castelo e a gente entra quando a gente decide entrar numa uma via espiritual nas palavras dela decide buscar Deus verdadeiramente largando o pecado mas o que ela está dizendo quando você tem confiança de que é isso que eu quero quero entrar numa via espiritual num caminhar num mergulho em mim mesmo quero um mestre quero conhecer o mestre quero o Cristo na segunda morada aqui foi um resuminho na segunda na terceira e na quarta começa as etapas de se afastar do mundo renúncia aquilo que não me faz bem aprofundamento no caminho de santidade linguagem católica 1500 tá gente conhecer os bichinhos que estão ali atrapalhando ela vai falar que na segunda morada você vai ver um monte de você vai tentar meditar mas vai aparecer uns lagartos umas aranhas uns bichos uns escorpião aí você vai falar isso é o que os vícios os vícios grosseiros que vão na meditação vão aparecendo e é ruim é nojento é feio é sujo tem teia de aranha você tem que dar aquela limpada então a etapa de purificação então você vai se aprofundar na vida espiritual e seguir um caminho de santidade e aí você vai se afastando dos pecados se afastando daquilo que é o errar no mundo e vai deixando aos poucos os pecados mais suaves também porque aí ela fala que depois na terceira morada já não tem aranha e escorpião mas tem umas lagartixa que te distraem tem umas borboletas que faz você esquecer o seu objetivo tem umas coisas mais suaves mas que ainda te atrapalham aí na terceira morada a gente começa a conhecer mais a nós mesmos a nossa própria natureza na quarta morada você tem uma compreensão do mistério do amor de Deus aqui você ativa o eros espiritual o amor divino vibra no seu coração e até a quarta morada diz a Tereza cada um de nós pode chegar através do esforço e da mortificação mas é assim se esforce que vocês conseguem ela está escrevendo para as freiras do mosteiro não é um livro de publicação best-seller é as freirinhas que estão lendo mas ela está dizendo olha até a quarta se esforcem é possível encontrar esse amor esse mistério essa compreensão de quem nós somos a partir da quinta entram aqueles escolhidos para a vida mística é importante ressaltar que é possível ser santo já na quarta morada elas querem uma vida de santidade pois é a última da via purgativa da via de purificação dos primeiros batismos que a gente está falando aqui é Deus quem nos faz passar de uma morada a outra quando quer e da forma que quer até que na quinta morada passamos por uma transição na quinta morada é Cristo que vive a partir de agora não depende mais de nós lutarmos contra o pecado mas unicamente Deus para progredirmos na vida espiritual na quinta morada vivemos a frase de Paulo já não sou eu que vivo mas Cristo que vive em mim é óbvio que ela não está falando de uma construção física até que nem teria como e aí terminando na sexta morada já estamos no caminho da perfeição abandonamos as pequenas falhas e as grosseiras já os arcontes já não tem mais muito poder sobre nós ainda tem só um pouquinho Cristo já ilumina a nossa mente e agora a gente começa a ter compromisso espiritual na sexta morada muitas vezes é marcado pela sensação da noite escura e aquele sentimento de ausência e de vazio e de por que eu estou fazendo tudo isso mesmo vim até aqui mas e agora é aquele momento que a alma entra em crise profunda crise e acaba numa depressão alguma coisa assim às vezes porque nesse momento que você é testado na sua motivação porque enquanto está gostosinho você está recebendo as benesses os dons divinos está muito gostoso mas aí tem um momento que você aprofunda e você vê o abismo então nessa morada você precisa manter firme o seu propósito mas enquanto tem a noite escura também tem uma sensação que alterna muito profunda sobre a presença do Cristo em nós e é possível então ter as experiências de êxtase Jesus se une em nós em nossa debilidade humana para transformá-la para revitalizar o desejo de amar em comunhão com ele aqui é o é a Sofia assim nossa eu estou aqui nesse buraco Cristo né e aí ela faz os clamores e aí ele vem mas ela precisa chamar é aquele momento que a gente se percebe no poço e aí na sétima morada união perfeita com o rei na sétima morada a alma torna-se esposa com a união definitiva com Deus o que que o evangelho de Filipe está falando que a última é a câmara nupcial que é o sagrado matrimônio aí vocês tem uma monja que nunca nem namorou na vida direito você nem se deve ter beijado na boca dizendo que na sétima morada ela se torna esposa no mistério da câmara nupcial e aí vocês vão querer me dizer vocês não mas vão querer me dizer que isso é literal que câmara nupcial é ficar fazendo outras coisas não a gente está falando de uma experiência profundamente mística interior da união da alma com o espírito na sétima morada a alma torna-se esposa ela é desperta pelo amor o amor é importante o amor que queima tem essa imagem do cupido flechando o coração dela porque a sétima morada é no coração não tem nada a ver com sexo sexo é bom mas a gente faz no casamento não faz na união mística é outra coisa né então a sétima morada a alma se torna esposa de Deus é a experiência de união que os gnósticos estavam falando a união com Deus é uma participação profunda no desejo de Deus de salvar todas as pessoas ó a imagem do salvador aqui em Piso Sofia através do matrimônio espiritual tudo fica transformado e se recebe um renovado desejo de viver assumindo a própria condição e os próprios compromissos terrenos de maneira ainda mais concreta e sem fugir da realidade ou seja a alma une-se ao Cristo e ela é desperta por esse sentimento de amor pleno sabedoria plena compaixão pela humanidade e ela se sente renovada em seu propósito Deus retira as escamas dos olhos da alma e a gente passa a ter olhos para ver a gente abre os olhos na linguagem de Jesus e se apresenta a ela de modo intelectual a linguagem da Tereza aqui é de modo intelectivo é os logoia que é a mente divina se revelando a própria alma é o estágio final da vida mística e completa entrega e união com Deus eu quis trazer de exemplo como eu já trouxe em outros momentos do nosso estudo ideias dela porque acho que complementa muito essa compreensão que a gente faz do evangelho de Felipe como essas etapas do mergulho dentro do templo de nós mesmos porque esse é o símbolo que está sendo usado tanto nos gnósticos quanto aqui tem um vídeo muito mais antigo lá no canal que eu vou deixar o link de novo para vocês que alguém compartilhou recentemente que é os cinco selos do gnosticismo setiano que a gente complementou um pouco essa discussão e eu trouxe a ideia das mandalas no budismo tibetano que também é um prédio de quatro lados que tem portais que vão entrando cada vez mais até o centro e vão representar as práticas mais avançadas de meditação do budismo vajrayana cujo símbolo é um diamante né por que será e essa imagem é de textos maniqueus que descreve uma cidade celestial que é um palácio no pleroma no reino dos céus então isso a gente eu desenvolvi lá eu estava escutando hoje esse vídeo meu que eu gravei com vocês gente que vídeo complicado que estudo complicado às vezes eu fiquei gente eu tenho que me estudar de novo para lembrar o que é que a gente estava falando mas vocês conseguem e lá entre os rosacruzes tem a ideia de cristianópolis que o Jean Valentin Andréa acho que é o Andréa né ele desenvolve a idade de uma cidade a Cristo que tem uma torre no centro e ela também tem quatro lados então a gente vê o sistema se reproduzindo aqui eu não vou ler mas só para lembrar para vocês que lá nesse vídeo eu comento esse trecho do apocalipse sem título do Códice de Brusque vai ser uma publicação da editora que descreve o sagrado pleroma como contendo quatro portões e em cada portão seis auxiliares no total de 24 mas ó quatro portões a descrição mágica metafísica espiritual do pleroma em alguns textos gnósticos também é uma cidade com quatro portões ou um templo né e ele e essa imagem que tem nos livros de Eô também tem a ideia de camadas que tem que ser acessadas até um centro e aí vocês podem rever também convido só para fechar hoje lá na playlist dos evangelhos gnósticos do livro da Helene Pagels tem um capítulo que a Helene Pagels discute o que é a verdadeira igreja onde está o templo interior e aí eu termino com trechos desses dois autores que é o Henrique Orban e o Eckartenhausen que é sobre a verdadeira igreja a igreja celestial a eclésia divina o colégio dos iniciados onde todos tem ingresso onde todos podem acessar caso sejam iniciados na tradição e tal mas a ideia de que é um templo celestial então não é um lugar que a gente se inscreve não é um rito que alguém faz fisicamente com a gente em algum lugar em Uberaba São Paulo Salvador etc é um lugar que a gente acessa a partir da nossa alma quando a gente se torna merecedor de acessar o templo dos filhos da luz a partir do batismo espiritual no Jordão das águas divinas e aí a gente tem que olhar pra dentro pra fazer isso não pra fora porque o Cristo tá dentro era isso que eu trouxe pra hoje gente desculpa que eu estourei de novo mas foi pouco tempo se alguém quiser falar alguma coisa temos aí dois minutinhos pra finalizar outro detalhe que alguns de vocês devem ter se dado conta a Laia estava citando o colega da Tereza Dávila que é o São João da Cruz quando ele fala da noite escura da alma da noite escura da alma e a última coisa não quero deixar que esqueçam releiam agora com essa visão da Laia releiam a canção nupcial da sabedoria no livro do Barbezanes e o e o hino da veste de glória eles estão aqui vocês vão ver isso que a Laia está falando sobre a câmara noticial e tudo mais tem muitas passagens aqui que ajudam a ter essa visão eu podia ter pego né é muita coisa vai com calma 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 a vida é curta pra tanta coisa né que a gente então é isso muito obrigada pela companhia de vocês hoje queridíssimos seguimos então pra passagem 80 do evangelho de Filipe tchau tchau